O fogo destruiu na madrugada desta quarta-feira uma loja de confecções localizada na Rua dos Poços, no Alto do Monte, em Olinda. De acordo com o proprietário da loja, 16 pessoas trabalham no estabelecimento. Ninguém ficou ferido. Dentro do estabelecimento ainda é possível ver fumaça em algumas prateleiras e sentir o calor. As causas do acidente ainda são desconhecidas. No interior da loja, tudo foi queimado. Roupas, acessórios, bolsas, cabides. De acordo com o Porto de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 5 horas da manhã.